Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha e hoje, mais que um dia especial, o Cozinhando com a Li está em festa hoje o canal completa o seu primeiro ano, gente e graças a cada um de vocês tem se tornado um sucesso então hoje o vídeo é especialmente dedicado a vocês venho aqui agradecer a todos que me acompanham, que me apoiam que deixam seu carinho lá nos comentários, que gostam do que eu faço tudo começou, gente, há um ano atrás, como que a vida da gente muda? com apenas um vídeo na tentativa de participar de um reality culinário e a pedido dos amigos, continuei postando receitas e hoje, aqueles amigos de um ano atrás foram se juntando a outros amigos e a família cresceu hoje somos quase 250 mil e isso é maravilhoso, gente em apenas um ano não sei se todos vocês sabem mas quando o canal consegue atingir os seus 100 mil inscritos seus 100 mil seguidores seus 100 mil amigos a gente recebe um prêmio da plataforma que é o YouTube e o meu prêmio chegou meu não, gente nosso porque hoje eu venho dividir com vocês estou até arrepiada mas é verdade estou arrepiada, estou emocionada então quero dedicar esse prêmio a cada um de vocês muito obrigado espero que a gente consiga crescer ainda mais esse canal que o Cozinhando com a Li continue sendo uma inspiração uma ajuda para quem precisa porque essa é a minha maior recompensa saber que eu estou podendo ajudar algum de vocês com aquilo que eu mais amo fazer que é cozinhar amo cozinhar e descobri amor em compartilhar essas receitas e é por isso que hoje o dia é nosso muito obrigada fiquem com Deus um grande beijo da Li até o próximo vídeo se Deus quiser um grande beijo da Li um grande beijo da Li um grande beijo da Li